Oiê, tudo bem? Bora conhecer os 5 óleos essenciais que toda mãe deve ter em casa? Afinal, eu sei que toda mãe e todo pai quer proteger a sua criança. E se você tá aqui, é porque você se preocupa, assim como eu, em fazer isso da forma mais natural possível, né? Eu me chamo Fabi Corrêa, sou líder de amante na Adoterra, a maior empresa de óleos essenciais do mundo e tenho mais de 25 mil alunos nos meus cursos de aromaterapia. Então, se você quiser aprender mais, já dá o seu like aqui, me segue no canal e fica comigo até o final que eu vou dar, inclusive, uma sugestão de rotina com o uso desses óleos essenciais. Ah, e não deixa de me dizer aqui nos comentários o que você mais gostou e se você já usa alguma coisa que eu vou ensinar aqui, beleza? Bom, como eu disse, meu objetivo é te apresentar rapidamente 5 óleos essenciais que eu mais uso pra cuidar da minha filha. E se você for usar com bebês ou crianças de até 2 anos, considere que tudo deve ser muito diluído por precaução, beleza? Apesar de não haver estudos conclusivos por não se poder fazer grupos de controle com crianças, sabemos que os pequenos são muito sensíveis e, por isso, precisamos lembrar que os óleos são muito concentrados e devem ser diluídos. Mas se a criança apresentar alguma condição específica de saúde, não deixe de falar com o pediatra também, tá bom? Bom, eu conheci os óleos essenciais por conta das questões respiratórias da minha filha e, por isso, eu vou começar pelo Bree. Apesar da controvérsia que já foi apresentada por alguns aromaterapeutas, esse mix de óleos essenciais pode ajudar a maioria dos pequenos. Ele acalma e tonifica os pulmões e é um excelente recurso quando a gente tem tosse, nariz entupido e coisas do gênero. Aqui em casa, ele tá todos os dias no difusor do quarto da menina na hora de dormir, por exemplo, pra ajudar na respiração durante a noite e, porque, assim, ajuda também a manter sob controle a rinite que ela tem e que eu também tenho. E já que a gente tá falando de sono, claro que eu também uso a lavanda, né? E a lavanda, ela é maravilhosa pra acalmar e eu uso de várias formas. Quando um bichinho pica e dá alergia, eu passo na pele pra acalmar a pele. Se ela se corta, eu passo pra evitar infecções. E, à noite, eu coloco junto com o Bree no difusor pra acalmar e ajudar num sono muito mais do que eu. Diariamente, eu cuido de fortalecer o sistema imunológico dela com o OnGuard. Ele é um mix de óleos essenciais desenhado pra melhorar a resposta dos nossos glóbulos brontos. Ou seja, se tiver uma ameaça querendo se instalar, ou mesmo já instalada no nosso corpo, o OnGuard vai ajudar nossas defesas naturais a atuarem mais rapidamente no quadro, seja pra que ele seja o mais jovem possível ou até mesmo pra que ele não se desenvolva. Melaleu é outro que eu sempre tenho em casa pra ajudar. Ele é tipo um coringa, sabe? Porque eu nem uso tanto no meu dia a dia, apesar dele estar no meu cérebro facial. Mas se ela reclama da garganta ou do ouvido, lá vou eu correndo misturar melaleuca com lavanda pra aplicar. Diluído, claro. Se ela se rala, depois de aplicar a lavanda, eu uso melaleuca pra cicatrização. E por aí vai. Agora, antes de falar do quinto e último óleo essencial desse vídeo, eu quero te contar que se você ainda não compra os seus óleos do Adoterra a preço de custo, eu posso te ajudar com isso. Todos esses que a gente conversou aqui e muitos outros estão presentes, por exemplo, nessa caixinha aqui ó, que é o Kit Brasil Living. Ela é uma verdadeira farmacinha natural e pelo equivalente a menos de 10 reais por dia, você pode atuar com ela em muitas questões de bem-estar físico e emocional, seu e de toda a sua família. Se você sentir que você quer saber mais sobre isso e poder contar com o meu suporte pra iniciar essa transformação positiva na sua vida, me chama no link que tá na descrição desse vídeo e eu vou ter o maior prazer em falar com você. E agora, bora conhecer o quinto e último óleo essencial desse vídeo, que eu uso demais pra cuidar da minha filha. Sabe qual que é? É o baú, você. Porque eu não sei aí, mas aqui a gente já tem sinais de ansiedade, mesmo numa pequena, tão pequena, sabe? Unhas ruídas, perna inquieta, dificuldade de parar pra estudar ou de parar pra ler. Tudo isso é sintoma de que a criança tá ansiosa e nós podemos ajudar nisso. O balance é um mix específico da Adoterra voltada pro equilíbrio emocional. O meu fica assim ó, sempre em uso, sempre perto de mim e eu uso sempre que eu sinto que eu preciso de um suporte pra baixar a agitação, ansiedade. Uma vantagem é que ele já vem diluído. E isso torna ele super fácil de aplicar e de usar. Não é comum a recomendação de ingestão dos óleos essenciais por crianças, ok? E por isso, eu vou deixar aqui uma sugestão de rotininha de uso tópico e uso aromático. Que tal uma rotininha diária entre vocês? Vai, inclusive, estreitar a relação. Experimenta passar o balance ao acordar, na sola do pé, na nuca e também quando a criança chegar da escola, que ela normalmente chega agitada, né? E aí você termina o dia colocando Brita e Lavanda no difusor pra criança dormir. Pode até colocar um pouco antes dela dormir, quando tá ali nos preparativos pra ela já ir acalmando, respirando bem, ficando tranquila. E aí você pode diluir e passar ao longo da coluna e dos pés, por exemplo, o on guard pra fortalecer o sistema imunológico dela. Faz e vem aqui me deixar o seu relato. E me conta, o que mais você gostaria de aprender comigo? Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beijo e até lá.